Olá, meus amores, tudo bem? Hoje aqui no nosso canal teremos, ó, uma pessoa especial, uma participação especial da nossa blogueirinha Jassi. Oiê, tudo bem com vocês? Bom, o nosso assunto de hoje vai ser um pouco cabelo, um pouco maquiagem, tá bom? Vai ser se arrume com a gente. Gente, nós temos aqui agora uma festa pra ir, um arraial, e nós vamos estar nos arrumando, fazendo cabelo e maquiagem. Então, meus amores, o primeiro passo do nosso vídeo agora vai ser arrumar os cabelos. Eu já separei o cabelo dela no meio e vou estar agora fazendo uma trança boxeadora, tá bom? Eu tô pegando bem na raiz do cabelo dela porque a nossa amiga já está passando por uma transição. É isso mesmo, ela vai cortar essa parte lisa do cabelo dela e vai assumir os seus cachos. Eu já disse pra ela que ela é louca, mas se é o que ela quer, nós temos que apoiar. Então, agora eu vou dar continuidade aí a essa trança no cabelo dela, belíssima, que vocês vão estar conferindo. E se você ainda não conhece o canal dela, corre lá quando terminar esse vídeo pra poder conferir como é que vai ficar a nossa maquiagem dessa noite, tá bom? Porque a nossa colega Jace, ela arrasa na maquiagem. Se você não sabe se maquiar, se você não sabe como usar os produtinhos, corre lá no canal dela, que ela ensina passo a passo de como você fazer uma make maravilhosa usando produtinhos top, de ótima qualidade e, o melhor de tudo, baratinhos. Então, é assim, ó, que tá ficando a trança dela. Eu também vou estar fazendo já já no meu cabelo, porque nós vamos gêmeas para a festa, né? Com a farda igual, de cabelo igual, apenas a maquiagem que vai ser diferente, tá bom? Ela vai fazer a dela e eu vou estar fazendo a minha. Então, se você quer conferir como é que vai ficar a nossa maquiagem, corre lá no canal dela, a Jaceara Queiroz, pra conferir como é que ficou a nossa make da noite. Então, a trança dela ficou assim, belíssima. O cabelo dela é um pouco curtinho, tá vendo? Por isso que deu uma diminuidazinha. Agora chegou a hora de fazer a trança no meu cabelo. Como eu disse pra vocês, nós vamos gêmeas para o Arraial, né? Da escola onde nós trabalhamos. E eu comecei assim, ó, bem simples. Uma trança de três pontas, tá vendo? Vou fazendo ela embutidazinha, pegando sempre da raiz, né? Pra ficar bem bonitinha. E vou trançando. Pra mim é bem simples, porque eu já tenho prática já. Já há muito tempo que venho fazendo, já venho aprendendo a fazer essa trança no meu cabelo. E ela vai ficando assim, ó, bem bonitinha. Veja como minha raiz já está grande, né? Então, dá um efeito bem bonito. É o loiro com o preto. Bem simples. Se vocês quiserem que eu ensine pra vocês como é que faz essa trança bem devagarzinho, passo a passo, é só vocês deixarem aí no comentário e deixar bastante like nesse vídeo, tá bom? Que eu trago pra vocês passo a passo de como fazer essa trança boxeador no cabelo. Olha pra aí que efeito lindo que dá. Fica uma trança muito bonita. E que você não pode, tá? Não precisa estar usando essa trança só no arraial. Você pode estar usando essa trança em muitas outras ocasiões. Prontinho. Nossa trança ficou assim, ó. A minha. Pronta já pra vocês. E aqui estou eu. A colega linda. Agora nós vamos para a maquiagem. Se você quiser conferir o vídeo dessa maquiagem, de como vai ficar, você vai ter que ir lá no canal dela, tá certo? Pra poder conferir. Corre lá. Não deixa de ir lá no meu canal não, tá? E deixa lá. Vim do canal de Jaque pra eu saber que você veio daqui. Pra ir ver a nossa maquiagem de São João. Então, corre lá, tá bom? Jaqueira Queiroz. Um beijo pra vocês. Não se esquece de deixar o like pra colega aqui. E deixa nos comentários o que vocês acharam das tranças. Deixa aí se gostou, se não gostou. Se querem mais vídeos da gente juntinhas. E é isso. Até o próximo vídeo. Bom, meus amores. Agora eu vou encerrar esse vídeo com o arraial da nossa escola. Veja aí que perfeição. Que festa mais linda. Que festa belíssima. Que a nossa equipe organizou para os pais. Curtam aí um pouquinho de como ficou essa festa maravilhosa. Então é isso. Agora eu me despeço de vocês. Um beijo. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.